E aí e ainda tem essa vista linda dessa serpente na água e quem me segue muito tempo lembra que antes esse prédio não existia aqui esse prédio é novo no Alto Doca né vocês podem ver eu vou colocar link do outro meu vídeo velho né eu sempre tô aqui a contemplar assim cada vez como primeira vez que eu vivo em Alto Doca e aqui essas casas estão novas Olha eu gosto essa casa muito simpática e aqui tem concorrência gente aqui essa vista linda né da minha janela do nosso prédio apartamentos lá também do lado tem prédio esses todos os prédios e aqui não é tão como dizer isso sim com vista é claro que mais caro mas na Ucrânia porque eu era tão infeliz porque lá na Ucrânia qualquer vista linda é ocupada pelos pela elite né metade de por cento da população tem tudo tem 10 20 30 casas e o resto tá na pobreza de um lado e de outro lado sem até direito ver mar ver belezas naturais florestas tudo tá acercado e tudo tá isolado por isso eu tô muito feliz para mim isso tudo é muito importante porque eu passei a viver lá muitos anos sem poder ver mar sem poder ver rios assim beleza lá tem muita coisa linda mas tudo tá isolado tudo tá proibido tudo tá só de da elite aqui não aqui essas casas aqui tem muita 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 aqui é mais justo e aqui se falar como funciona sociedade eu entendi que quanto mais justa sociedade quanto mais pessoas controlam a sociedade aqui não por exemplo na unha europeia já dois três até cinco por cento da população é rica é tem dinheiro e lá mais 40 50 70 por cento é classe média e só algum por cento de 20 por cento são pobres na Ucrânia não e todo mundo é pobre todo mundo é peixe aqui que que isso gente uau hoje dia é incrível uau eu não posso uau como é lindo aqui por isso eu tô como criança vendo tudo isso é difícil a entender o que eu sinto é bom muito bom eu tô feliz aqui gente é muito feliz